Professor, que já é professor, essa dica, gente, pra você que deseja dar aulas em outras disciplinas, você vai aproveitar a nova proposta do Claretiano. Você faz uma faculdade, na verdade, uma segunda faculdade, não é? Exatamente, uma segunda licenciatura em seis meses. Presta atenção, seis meses já fica com a segunda licenciatura, uma nova possibilidade de trabalho, tá? Você vai conquistar um segundo diploma em seis meses, em meio ano. São diversos cursos, tem pedagogia, tem educação física, tem língua portuguesa, tem matemática, olha, muitos outros. Ficou interessado? Achou bacana? Conheça um professor ou uma professora, conta essa dica. Acesse claretiano.edu.br ou você já vai procurar o Claretiano aqui em João Pessoa, é anexo ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes, tá? Agora, se você quiser somente falar no WhatsApp, esclarecer as suas dúvidas, chama no WhatsApp 98821 2525. Vou repetir, 98821 2525. Então, vem para o Claretiano, é a faculdade mais conectada com você. Antes do intervalo...